Cada um pro seu lado agora somos ex Quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começamos outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todos os casais que se amaram Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo um tempo perdido Tente cerveja aí E tá gelada Quem sabe canta comigo aí Minha vida errada Ninguém tem nada com isso Eu posso pensar o que penso Posso falar o que falo Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles E pra eles só tenho a dizer Se quiser fumar Se quiser beber eu bebo Bataí, bataí, bataí Daí Se quiser sair Se quiser sair eu saio Ok Me der vontade Minha liberdade Tá aí Tá aí Obrigado 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 Olha o nosso sofá E a caixa de todos E a caixa de todos A caixão de a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Vou muito errado, sou indecisão De mudar inquilino do seu coração Sempre Sempre vai ser eu Alguém estou na de um amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Abre a cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Alguém estou na de um amor sem um ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu tenho que ir Se inscreva no canal E tem a chave do seu coração E tem a chave do seu coração Tchau.